Vendeu seu terno, seu relógio e sua alma E até o santo ele vendeu com muita fé Comprou fiado pra fazer sua mortalha Tomou um gole de cachaça e deu no pé Mariazinha ainda viu João no mato Matando um gato pra vestir seu tamborim Naquela tarde, já bem tarde, comentava Lá vai um homem se acabar até o fim João bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo o bumbo que ele via Gastou seu bolso, mas sambou desesperado Comeu confete, serpentina e a fantasia Levou um tombo bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira Vendeu seu terno E até o santo Comprou fiado Tomou um gole João no mato Matando um gato Naquela tarde Lá vai o homem João bebeu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo o bumbo que ele via Gastou seu bolso, mas sambou desesperado Comeu confete, serpentina e a fantasia Levou um tombo bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Dormiu no tombo e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de folia Tanto ele investiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira